Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje eu vou mostrar um pouco das coisas aqui em casa. Choveu bastante aqui onde eu moro, eu tomei banho de chuva. E agora eu dou meu banho normal. A mãe tá varrendo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Se chovesse e refrescasse, mais chove, fica abafado. Uhum. Agora eu tomei um banho mesmo. E quando eu terminei de tomar banho, eu botei mais calça. Só que eu acho que daqui a pouquinho já vai me dar calor, porque tá abafando de novo. Pode entrar, né? Já tá refrescado. O banho aqui tá refrescado. Tá porque tu tomou banho. Isso daqui é sujeira que cai da parede. Tem até que dá jeito de pintar essa parede. A gente descascou ela, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. A gente descascou toda... Essa daqui do quarto não. Aquela dali, ó. Mas a da sala... Todas as das salas... Daqui do corredor a gente descascou. E as das salas a gente pintou. Olha, gente, agora tá mais ou menos um solzinho. Barrei aqui atrás da cama. Ih, caiu. É, caiu. Quanta sujeira, olha lá. Aquele tapete ali, a gente lavou ele há poucos dias, né? Há poucos dias não. Faz. Quase um mês, mas ele não era pra ele tá tão sujo. É. Não era pra ele tá tão sujo. Ali a mãe já varreu. Embaixo das camas ali também. Eu vou colocar uma musiquinha pra não ficar enjoado pra vocês. Só o vídeo, a gente falando. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. Eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. E aí eu vou acelerar e botar uma musiquinha pra vocês. O quarto ficou assim, ó Bem limpinho, bem varridinho As duas camas arrumadas Tudo no lugar direitinho Depois eu vou colocar um pinho E aí passar um boninho Mas aqui tá tudo limpinho A gente vai passar pro corredor Aqui agora Ali tem umas ferramentas do meu pai jogado ali Mas a gente vai arrumar também E aí vocês vão acompanhando tudo aí, tá gente? Então a minha vez de varrer, né? Que a gente trocou E aí agora vocês vão acompanhar Eu da Renda Vamos lá ver como vai ficar a minha limpeza E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Depois que eu tava esfregando o chão Ali eu não fiz muita coisa O resto foi tudo a minha mãe que fez O vídeo foi esse E um tchau e todos fiquem todos com Deus Tchau